Luciana, a minha madrinha lembrou de mim! Não acredito, só quem lembra de você é o Serasa. A Lilinha era conhecida na nossa família, entendeu? Aí ela, muito jovem, veio embora pra São Paulo. Entendeu? Tudo cheio de sonho, de ideais. Veio sem dinheiro, só com a roupa do corpo. Aí ela conheceu uma pessoa. Nossa, que história linda, mãe. Foi aí que ela deu o golpe do baú. Ela arranjou um cara, entendeu? Depenou a conta dele. E foi assim que ela se deu bem. Nossa, que horror! Eu não sabia nem que essa mulher existia, mãe. Ela é um pouco distante, assim. Eu acho que ela deixou dividido em duas partes a herança. Uma pro Tadeu, que é o filho dela. E outra pra mim, né? Que sou o único afilhado dela. E a América é minha, né? Carambas! Carambas, Américo! Nossa! Que inusitado! Eu tô vendo agora você. Eu tava ali parado. Eu olhei nos seus olhos e descobri que você tem olho verde, Américo. Que cara é essa, Américo? Tu tem olho verde, que isso? E o povo ainda fala que tu tem cara de pobre. Não tem cara de pobre em nada. Olha essa arbilha verde. Parece duas notas de dólar. Aí, irmão, tem um cara bonito também, irmão. Tem um cara legais. Legais, né? Legal com sagaz. Tem um cara legais, pô. E eu tenho uma coisa pra te contar. Tu acha assim, ah, o cliente tá de bobeira? Não. Tô falando isso de peito aberto. Não é por causa de coisa de herança, não. Bom dia! Bom dia, gente! Bom dia, crianças! Bom dia! É sempre bom começar o dia com uma palavra bonita. Herança. É. E eu vou poder viajar pra vários lugares. Olha, eu quero conhecer o exterior. Vou conhecer a Bahia, o Rio, o Ceará. Ai, meu Deus. Mas isso não é exterior. É Brasil. Ô, Miguel, deixa a criança sonhar. Pra ela, passando o capão redondo, já é exterior, pô. Ô, Américo. Quer trocando de assunto? Já que agora o meu melhor cunhado do mundo... Eu fiquei até emocionado falando isso. Quando eu era criança, e Deus falou assim... Deus saiu da nuvem. Falei, Cris, pequeno Cris, qual o cunhado que você quer pra você? Eu falei, o Paulinho Gogó, por favor. Eu era apenas uma criança e agora o meu cunhado tá aqui. Milionário. Ô, meu cunhado, milionário. Já que você tá milionário, cunhado, tu podia até me ajudar aí financiando uma parada, um negócio bom pra mim aí. Eu quero abrir um quiosque de lamberóbica lá em Mongaguá. O que tu acha? Vai ser sucesso, Américo. É, pode até ser que seja sucesso. Hoje em dia, qualquer porcaria faz sucesso, né? Mas é o seguinte, Cris, ó. Eu tô fora. Ai, tu não tem tino comercial mesmo, cara, pô. Na moral. Gente, vambora que tá na hora da escola. Vambora. Comeu, né? Mas por que a gente precisa estudar que o papai tá rico? Olha aqui, tem que ir pra escola sim, tá? Esse negócio de tá rico, tá rico, palhaçada. Eu tô rico com a biloca. Olha pra mim. Andar de rico aqui, ó. Charme de rico. É, biloquinho. Ah, você tá rico, mas a biloquinha aqui tem que trabalhar, bebê. Beijo, amor. Tchau, tchau, amor. Beijo do rico. Beijo do rico. Hoje o seu pai resolveu ostentar, né? Já que tá rico, vai ter frango assado com uma saladinha gostosa que a vovó se preparou, fez suquinho e tem um bolo que o papai começou a fazer, a vovó terminou, tá uma delícia. Mas por que você não fez lagosta? É comida de rico. É simples, o papai tá rico, mas o papai ainda não sabe fazer comida de rico, tá? Então, fica tranquilo que o papai vai mandar fazer. Ô, Michelle, não cobra seu pai assim demais, não. Faz nem quatro horas que ele ficou rico. Ele não se acostumou, não, filha. Seu Américo... Desculpa. Eu já fiz meu serviço, tá tudo limpinho. Almocinho pronto, bolinho no forno, a cozinha tá toda arrumadinha. Eu queria subir tomar um banho pra tirar esse cheiro de gordura. Também tô com o maior cheirão de gordura. Esse cheiro é teu. É que gordura aí não falta, né? Tá liberado, senhora. Pode ir. Ah, muito obrigada, seu Américo. Muito obrigada. Pai de rico, rico é. É. Seu Rodolfo, tá tudo bem, seu Rodolfo? Seu Rodolfo, eu tô subindo pra tomar um banho. O senhor não quer subir comigo pra esfregar minhas costas? Obrigado, Nina, mas agora eu sou pai de ricos. Só pego uns novinhos. Ô, pai. Pro senhor, a Nina é ainda novinha, tá? É, então vou lá. É. Vai, vai, seu Rodolfo. Já que eu não pego as novinhas... Isso. Panela velha que faz comida boa. É. Por que que você me chamou até aqui? Ah, seu Rodolfo, eu... Eu posso lhe chamar de... Rodolfo? Mas você sempre me chamou de Rodolfo. Então, Rodolfo, eu chamei você aqui porque eu queria te conhecer melhor, te conhecer, assim, por dentro. Se você quer me conhecer por dentro, você vai ter que chamar uma ambulância. Eu tenho vários problemas de rins, entendeu? De vesícula e de coração. Ah, não, mas coração não é problema. É solução. Você tá falando sério? Eu? É. Eu nunca... falei tão sério. E não fale nada! Não diga nada! Porque agora não é hora de falar. É hora de gemer! Rodolfo! Ah! O que foi? Eu nem fiz nada, o senhor já tá gemendo! Ai! Ai! O que houve? O meu... Rodolfinho ficou muito tímido. Ah! Me pido! Ah! Que pena! Mas a gente pode deixar isso pra daqui a pouco. Vem cá, vim, vai ter um papinho. Não, 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 não. Mas... Não, não e não! Não te aplaude, Rodolfo! Não! Não, Rodolfo, volte! Volte, Rodolfo! Não! Não me abandone! Volte! Atenção, hein, gente! Vamos lá! Ah! Tadeu! 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 Que perca! Isso aqui é minha família, Tadeu, minha família, tá? É, fica à vontade aqui, ó. Isso aqui é uma estauta de Buda que a gente tem aqui em casa. É... Fica à vontade, fica à vontade. Eu queria te agradecer, viu, por ter aberto a tua casa, me recebido aqui na tua humilde residência. É. Aliás... Bota humilde nisso, hein? Ô, Tadeu, a sua mãe, a dona Leninha, ela morreu de quê? Ela foi ficando velha, velha e morreu. Ah, normal, né? Isso acontece com todo mundo, né? Normal, né? Normal. Tá aí meu pai contrariando as estatísticas, né, pai? Mas, enfim, ô, Tadeu, fala uma coisa pra mim, assim, de todo coração, toda... Toda... toda lamúria. E o velório, hein? O que que tem o velório? É... Eu não chamei vocês porque eu não queria que meus amigos me vissem perto de pessoas tão... Peculiares. Ah, tá. Como é que é? Peculiares? Pobres! Que isso? A chata do Buda fala. Inclusive, falando em pobre, deixa eu me apresentar, eu sou o Cris, cunhado do Américo. Cunhado, né? Sou o cunhado. Você deve ser um encostado que não trabalha com a língua presa. Ele mesmo. Rapaz, eu pensando que o médium era ser o Rodolfo, mas esse aqui que é o médium, como é que ele sabia disso tudo? Ah, como é que eu sei? Como é que eu sei? Como é que eu sei disso tudo? Como é que eu sabia? Não precisa ser médio, não. É só olhar pra cara. Eu sou empresário no ramo da dança, inclusive sem swing, ó. Dancing do Brasil, dancing do Brasil. Ó, vai o meu píceps aqui, ó. Pode parar, pode parar. Eu não trabalho mais com nada, eu só vivo a vida curtindo a vida. Só isso. Ele não tá precisando de um sócio, não? Ô, Tadeu. É a Luciana, minha esposa. Ô, Luciana. Prazer, Tadeu. Prazer. Meus pêsames, Tadeu. Tá? Deus, calma, pelo amor de Deus. O que que foi? Vem pra cá, meu filho. Não fica assinando. Senta aqui, pelo amor de Deus. Calma. Coitado. Ele tá sofrendo pela perda da mãe, a mãe morreu. Ô, Cris, vai lá na minha adega, climatizada. Pega um vinho importado pra dar pra ele relaxar. Américo, não dá. Por quê? O garrafão de vinho não deu na adega. O garrafão não deu na adega? Calma, Tadeu. Calma, Tadeu. Sabe o que é o pior? A única coisa que sobrou de minha mãezinha foi esse pingente. Ah, mas isso deve valer uma fortuna. Tá derrapando. Pior que não, não vale nada. Como assim? Não vale nada. Eu descobri hoje quando fui pôr no prego. O quê? É bijuteria pura. No prego? No prego. Fui levantar um dinheiro, pus no prego. Descobri que a mãezinha estava totalmente falida. E olha que ela era uma mão de vaca daquelas, hein? Ela não jogava buraco pra não ter que comprar carta. O senhor tem razão. O problema é que eu jogava, né? Ah, eu jogava e jogava muito. Gastei toda a fortuna de minha mãezinha. Tira a mão de mim. Tira a mão de mim. E eu que nem cheguei a ter fortuna e já perdi tudo. Torrei tudo. Ah, então foi por isso que tu falou que vivia a vida curtindo só na jogatina, né? Acontece que tinha minha mãezinha, né? Pra me bancar. Agora... Tá vendo o que vai acontecer contigo depois que tua mãe morrer? Ah, não. Não, não. Mas isso vai demorar muito. Não tenho tanta certeza, viu? Que que é? Ah! Você veio aqui pra dentro da minha casa me agora? Uhum. Eu achei que você fosse rico. Mas você é pobre. Então vaza! Não, não. Como assim vaza? Pula! Eu vou fazer uma das coisas mais arriscadas e aterrorizantes que eu já fiz na minha vida depois de casar. Meu Deus. Ah, meu Deus. Não. Não, meu filho. Não. Não, meu Deus. Não. Ah. Ah. Eu vou dar um dinheiro na sua mão. Que palhaçada é essa? Você me dando dinheiro só pode ser falso. Esse dinheiro é pro bolo da Michelle. Eu mandei encomendar na Dona Leia. Ela vai trazer aí de tarde. Escuta. O dinheiro está contadinho. E aqui o telefone da Dona Leia, caso aconteça alguma coisa de errado. Tá bom, querido? Ah, tá. Por que você não deixa comigo? Eu sou seu filho. Exatamente por isso. Eu sei o que eu pari. Não confia em mim. Quem? Oh, não é o bebê da mamãe. Ô, bebê da mamãe. É claro que eu confio em você. Eu não confio no seu estômago. Agora, deixa eu ir. Ah, Américo. Oi. Tem uma caixa lá no quintal cheia de tralhas. É pra botar no lixo. Porque eu detesto coisa velha atravancando a sala. Falou com o senhor. Falou com o senhor. Eu também vou nessa. Eu vou dar uma corrida, cara. É. Lá na academia também? Não. No mercado. Tem promoção de chocolate, irmão. Ih. O que é isso? Ai, ai. É. Américo, e agora? Como é que você vai comprar o presente da Michele? Nem me fale, pai. Eu tô com os nevo a cor da pele. Eu não sei nem mais o que eu vou fazer. Agora, cem real num bolo. A Dona Leia tá achando que ela é quem? Ana Maria Braga? É? Peraí. O dinheiro do bolo. Ai. Ai, a minha vesícula. Tá doendo de nervoso. Mas o senhor não tinha tirado a vesícula? É por isso que ela tá nervosa. Tá doendo. Vem cá, vem cá, vem cá, vem cá. Com esse dinheiro aqui, né, dá pra eu resolver a parada. Comprar, ainda sobra troco. Eu compro o presente da Michele e sobra troco. Entendeu? Então, eu acho que o certo a fazer é esse. E quem vai fazer esse bolo? Tá mentira. Você? O que? O senhor tá olhando pra ele. É? E o senhor vai me ajudar. Eu? Vai me ajudar. Eu não posso ajudar. A única coisa que eu fiz nessa vida foi fazer um filho. Fez um filho, mas deu errado, né, pai? Vem cá, vem cá. Senta aqui, senta aqui. Vamos focar no problema aqui, pai. Vamos focar no problema. Vamos ligar pra boleira. Aqui, peraí, rapidinho. Deixa eu ver aqui. Aqui, pronto. Peraí. Tá chamando. Atendeu, atendeu. Ô, dona Leia, tudo bom? É, ô Cris, o gerro da dona Nena. Américo. Alô, dona Leia? Oi, sou eu. Américo. 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 O gerro da dona Nina. Isso. O preguiçoso. Preguiçoso. O encostado. O encostado. O fracassado. O fracassado. O fracassado. É, sou eu, sou eu, sim, sou eu. Agora, não, não, não. Sabe o que é, dona Leia? A dona Nina, ela pediu pra cancelar o bolo. Isso. Isso. A dona Nina, aquela devassa. É. Devassa. Aquela serigaita. É isso mesmo. Aquela serigaita. Aquela serigaita. A pônei do bexiga. É. É isso mesmo. É legal que vocês dois se conhecem as qualidades uma da outra, né? Tá bom, tá bom, tá bom. Beijo. Tchau, obrigado. Tchau, tchau. É. Sabe o que a gente tem que fazer agora? O quê? Agora vamos botar a mão na massa, enquanto o senhor vai procurar uma receita de bolo aí. Tá acertado, mas dá a camisa aqui pra não sujar. Pra não sujar, pra não sujar aqui. Pegar o dinheiro. Pega o dinheiro aí. Pronto. Cuidado aí. Percure aí, procure aí. Pera aí, deixa eu pegar a receita. Aqui. Procura rápido, senhor Rodolfo. Ah, já achei. Pronto. Nossa, mas essa receita tá difícil. Vem cá, vem cá, vem cá. Parece exame de vista, tá tudo miudinho. Ah, pelo amor de Deus, aqui ó. Dá uma olhada, ó. Não é uma coisa nem outra. Isso aqui é uma receita de rabada. Essa caixa aí é pra jogar fora. Não! Isso é patrimônio meu. Patrimônio? Isso aí. Patrimônio meu. Olha se pega a vareta aqui, ó. Olha só isso aqui, ó. Tua aliança? Claro que não. Tá vendo que isso aqui é um bambolê, pô? Isso aqui é o bambolê da Luciana, ela se amarrava e brincava com isso. Será que a Michelle ia gostar de ganhar isso aí? Toda menina gosta. Ah, tá. Agora vem cá. Será que aqui dentro não tem uma frigideira, uma panela de pressão de brinquedo pra eu dar de presente pra ela, não? Ah, prefiro o bambolê. Prefere bambolê? Ah, prefere bambolêêêêêê. Ô Cris, tu tá meio estranho de uma média, hein, parceiro? Tu tá arrastando a mochila, tá, Cris? Me respeita, velho. Tá maluco? Sei não, hein? Vim da mesma cidade que tu, hein, parceiro? Olha só, deixa eu falar um negócio pra você. Tu tá fornecendo um copinho, não tá, compadre? Tá maluco, velho? Você é maluco, cara? Fala, vai. Falar o quê? Dá o teu texto. Não, então, assim, vá para a cozinha. Vá para onde? Vá para a cozinha. Então, vai para a cozinha, maluco. Vai para a cozinha. Olha a bagunça que esse cara fez, aí. Brincadeira. Ai, ai, ai. Meu Deus. Eu, eu. Eu ainda vou dar um tapa na cara desse... Ih, carambas, putes grilas, que inusitado um bolo assado aqui na cozinha. Rapaz, entra um mau caráter esfomeado aqui, come esse bolo, eu quero ver. É, mãe, mas aqui tem criança dentro dessa casa. Eu não sei quem fez esse bolo. Não. Pode ser que esteja envenenado. Ainda bem que a minha imunidade é boa. Não! Ô, Cris, tá maluco, rapá? Ô, que que é isso? Tu tá comendo bolo, meu irmão? Eu também não acredito não, é, Mac? Bolo horrível. Horrível? Então, para de comer agora. Vai. Para de comer. Para de comer. É. Eu tô malhando. Eu tô malhando. E aí é que eu tô repondo minha energia. Ah, você tá malhando? Tá malhando. Tá malhando. Tá malhando a mandíbula que eu tô vendo, né? Ó, para de comer o bolo, senão eu vou plantar a mão no teu comedor de lavagem agora, hein? Eu não falei pro senhor tomar conta do bolo? Eu tomei. Tomou? Tomei. É? Só que o senhor não tomou conta de mim primeiro. E agora, como é que eu vou fazer o desenho aqui do rosto pela metade? Faz como se fosse o nariz dela. Até que o senhor não é um burro completo não, senhor Rodolfo. O senhor é só meio burro só. Ah, é? Não custa tentar, né? Vai dar um toque de mestre agora. Ó, bonitinho aqui, ó. Isso, bonitinho. Olha lá. Agora, peraí, o retoque vai dar um acabamento aqui. Ótimo. Aprende com quem sabe, senhor Rodolfo. Olha só que maravilha, hein? Pelo amor de Deus, eu não tô conseguindo ligar pra boleira. Ela não atende. Só tá ocupado. Meu Deus. Ocupado, ocupado. Calma. Eu tô desesperada. Como é que a gente vai fazer com esse bolo? Sabe o que que é? Ah. É que boleira que é boleira, dá bolo. Ah. Dona Leia. Dona Leia. Dona Leia. Dona Leia, você vai não morre mais. Eu tava... Como? Pagar uma parte do bolo que já tava sendo feito? Não, mas é pra fazer. É pra fazer. Eu tô aqui esperando. Cancelado? Quem cancelou? Já te ligo. Você quer morrer? Américo. Com a ordem de quem que você mandou cancelar o bolo? Eu posso explicar. Eu posso explicar. Foi o seguinte, dona Lina. Aconteceu. Aconteceu um negócio horrível. Horrível tá esse bolo aqui, ó. Que bolo é esse? Não, não. Eu posso explicar. Eu não sei. Eu encontrei no forno. Meu tacu! Meu tacu! Olha, você me alegou todo. Ai, Cris, o Cris sempre foi melhor que eu... Minha camisa nova. Minha camisa nova, irmão. Camisa nova? Ele comprou com que dinheiro, Américo? Eu posso explicar. E aí, pai, cadê o bolo? E aí, pai, cadê o meu presente? Eu posso explicar. Explica logo, Américo! Eu posso falar uma coisa? A parte do programa que eu menos gosto é essa que eu tenho que explicar as merdas que eu faço durante o programa. Vou falar uma coisa. Eu gastei o dinheiro do porquinho da emergência pra poder comprar a minha camisa nova. Porque eu não fazia a mínima ideia que esse dinheiro era pra comprar o presente da Michelle. Nossa senhora! E aí eu pergunto pra vocês. Vocês sabem o que que eu decidi fazer? Vocês sabem o que que eu decidi... Perguntem o que que você decidiu fazer? O que que você decidiu fazer? Eu resolvi fazer o bolo sozinho. Porque eu achei que com o dinheiro da boleira eu ia conseguir comprar o presente da Michelle. Pronto. Falei. Tá bom, Américo. Cadê o presente, Américo? Ah, o dinheiro do bolo não deu pra poder comprar o presente que ela queria. Me devolve o troco. Ah, o troco não vai dar porque eu tive que completar uma parte pra condecorar o bolo. Ah, pelo amor de Deus. Ah, depois eu te pago. Eu tô falando sério. E cadê o bolo, Américo? Aqui, ó. Mas seu Rodolfo Nu é muito mais bonito. Que isso? Me respeite. Me respeite. Esse... Esse bolo é da Frozen. Ah, é Frozen? É a Frozen. Ah, pensei que era o seu Rodolfo. Ok. Eu o amei. Ah, é verdade. Tá vendo só? Verdade, filha? Não. Tá horroroso. Mas o que vale é a intenção. Ah... Tá vendo só? Tá vendo só? Meu amorzinho, então eu preparei uma surpresa super especial pra você. Bota esse bolo aqui na mesa pra gente cantar um parabéns. Meu amorzinho, olha o que o papai preparou de surpresa pra você. Ah, um bambolê! É novo? Não, mas o que vale é a intenção. Falar em queijo vencido e presunto estragado, eu aproveitei por coincidência que tinha lá na pensão e trouxe aqui pra vocês. É, pra isso, seu Rodolfo. Pronto. Olha, o segredo de um bom misto quente é ter que estar sempre suculento e molhadinho, né? É... É bom. No caso do seu Rodolfo, a única coisa que tá molhadinha é a coelha cadeira e pode dar incontinência. Para! Para! Me respeite, viu? Que eu ainda tenho uma baguete aqui que entra no forno e sai assada. Ai! Seu Rodolfo! Ai, não fala de baguete que eu lembro do meu primeiro ex-marido. Ô, ô, ô! Vocês aí, vamos parar com esse assunto na hora do café que vai dar uma mau combustão na gente daqui a pouco aí. Careta! Bom dia! Bom dia, família! Bom dia, bom dia, bom dia! Vem pra que vocês estão falando aí, hein? A gente tá falando de um assunto agradabilíssimo. Ex! Inclusive, Américo e a tua ex, como é que ela era? Pelo amor de Deus, Cris. Uma ex-esposa já é complicado. Tu quer me deixar com duas ex-esposas? Américo, é impressão minha ou você ficou balançado depois que o Cris falou da tua ex-mulher? Eu? Eu? Ô, Luciana! Quem fica balançado é bonecão do posto, Luciana, né? Ai, ai! Aliás, o Américo me lembra o meu terceiro ex-marido. Por quê? Porque não faz nada, é um inútil, um traste. Olha só! A senhora tem muita sorte, hein? Meu sorte? Com um gerro desempregado que mora na minha casa de favor não sei aonde. Sem sorte, sabe por quê? Porque as crianças estão aqui, senão ia mandar você pra... Crianças não recintam! Nossa, gente! Você ficou muito agressivo com essa conversa de ex, hein? Eu não tô entendendo. Ah, biloca... O que é isso, biloca? Eu não tenho nada a ver esse assunto, não. Vou falar um negócio pra você. Se eu passar por ela, eu nem reconheço. A mamãe não mudou nada? É mesmo. E como é que você sabe? Hã? Como é que você sabe disso? Já ouviu falar em nudes, Luciana? Que nudes? Tá maluco, rapaz? Eu sou homem de nudes, né? Você é louco, rapaz? Eu converso com a mãe do Miguel pra saber o problema dele. É pelo apisate só ali, né? É. E pra falar no zap, precisa mostrar o corpo inteiro agora? Ah, que a Crede é uma mulher, assim, expressiva. O corpo dela fala, né? Ih, o nudes tá correndo solto! Gente, o que é nudes? Não importa o que é nudes? É beijo em inglês. Agora, em português, expressiva tá virando sinônimo de exibida, sirigaita, destruidora de lares. Eu vou logo à visão, Demérico. Se essa sirigaita ficasse engraçando pro meu lado, eu vou quebrar a cara dela. Olha aqui, não se esqueçam que vocês estão falando da minha mãe, tá bom? Ai, desculpa. Tá, vamos mudar do assunto. Ô, pai, não vai fazer o cabelo da Michele? Hã? O cabelo da Michele. Hã? O cabelo da Michele. Ah, é? O cabelo da Michele. Américo, o que tá rolando na sua cabeça? Ó, na dele eu não sei, mas na tua é chifra, hein? Caraca! É... O que que... Não, na minha não tá... Minha cabeça? Minha cabeça não tá rolando nada, não. Minha cabeça tá rolando só que eu tenho que lavar louça, eu tenho que passar roupa. Ligar com a Cleide. É. Ai, gente, ó, tá na hora de ir embora, viu? Ih, palhaçada isso. Vambora, vambora. Ô, Luciana, você ficou com raiva de mim, Luciana? Não, imagina, amor. Tô calmíssima. Vambora! Tá bom. Vambora, senhor, vambora! Anda logo! Vambora! Vamo! Vambora! Passa, 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 passa. Você não vai dar nem um beijinho aqui, ó? Eu vou dar uma porrada na tua cara, isso sim. Ficou com ciúme, ficou com ciúme, ficou com ciúme. Américo, cuidado, hein? A última que se despediu de mim não apareceu nunca mais. Já tô perdendo a paciência nessa casa, tá bom? Tô perdendo a paciência mesmo. Calma, calma. Essa é a hora da manhã, campainha tocando, essa é a hora de chegar a visita. Vai lá, atende lá pra mim. Se for do Serasa, fala que eu não tô. Tá bom. De manhã já tá pegando brabo aqui nessa casa. Aqui. Pois não? O Américo está... Ah, não acredito! É você? Ah, que saudade, Crede. Crede? Ah, que saudade linda. A Crede parece a invocação do demônio, meu Deus do céu. É só falar que ela aparece. Sou eu mesmo, Américo. Nossa, que ouvido, hein? Adoro a acústica dessa casa, é ótimo. Sou eu em carne e osso e glúteos, que é a parte do meu corpo que eu mais gosto. Você e toda a torcida do Corinthians. O que é isso? Tá maluco? É verdade. Grosseria? Não, não é grosseria. Ele quer dizer que você tá muito bem. É, já o senhor se acabou, né, sr. Rodolfo? Fazer o quê, né? Mentira. Brincadeira. Nem parece que você tem 60. É, parece que tem 80. Não, para com isso. Você também mudou, viu, Américo? Vai dizer que eu tô acabado? Quer me ofender? Vai dizer que eu tô velho que nem ele, é? Imagina. Eu sempre gostei de coroa. Bom, já que a conversa tá nesse estado, eu vou indo lá pro quintal. Pai, pai, fica. Por amor a Jesus, fica. Nossa, precisa colocar Jesus no meio, Américo? Com você só Jesus, filha. Olha, ele tá de avental. Cheguei numa hora imprópria? Não, imprópria vai segurar a mulher dele chegar. É que eu ia, eu ia fazer o almoço. Você não costumava fazer serviço de casa. É? Bom, tem uma coisa que você sabia fazer muito bem. Bom, ó. Olha, gente, com licença, mas eu acho que tá na hora do ir pro quintal. De coração, deixei. Fica, fica! Por mim, pode sair. Eu vou ficar, que ele pediu. Creide, pelo amor de Deus, fala pra mim. O que que cê veio fazer aqui, Creide? Ai, gente, tem uma viagem de trabalho. Quis ver o Miguel, o voo é só a noite. O que que ele quer? Ai, eu acho justo, mas vai dar confusão. Vai dar confusão, já. Faz um favor pra mim. Pega tuas coisas, vaza daqui, pega teu avião, senão a Luciana vai chegar, vai voar no teu percurso. Tô te avisando. Que isso, gente? Eu só quero passar o dia com o filho. Depois com o pai. Lembra do passo a passo, Américo? Lembra de quê? Do passo a passo, Américo. Essa pergunta eu passo. Ah, que decepção, Américo. Ô, Creide, pelo amor de Deus. Creide, você quando vier, você tem que avisar. Mas o que que é, Américo? Tá com medo da sua mulher, é? Medo? Eu? É, você casou com uma mulher ou com um pitbull? Uma parte? Ah. A minha barriga tá roncando. Sabe o que cê faz? Acorda essa barriga! Ah, eu tô com fome, Américo. Você não vai fazer o almoço, não? Eu vou fazer, mas eu tô esperando a Creide ir embora. Eu não vou embora. Eu vou esperar o Miguel. Mas você não vai embora, não? Não. Então eu falo o seguinte, se vira, tá? Se vira porque eu vou sair daqui que eu quero esperar, né, a minha sentença de morte. Ih, que que é isso? Só falta ser a Luciana. Aí é ela. Mas é até que evidente. Esse bobear já até sabe que a Creide tá aqui em casa. Alô? Américo? Américo, tá me ouvindo? Eu esqueci de avisar que eu vou sair mais cedo. Tem um dentista. Troquei com uma amiga minha aqui do hospital. Biloca, você já me perdoa? Biloca? Pelo jeito, acho que não. Américo! Meu Deus! Seu Rodolfo! Tem certeza que a Luciana vai demorar? Eu tenho certeza. Ela foi buscar o remédio numa farmácia que tem descontos e que é longe pra burro. Ah, isso é bem a cara da Luciana. Aquela mão de vaca. É. E aí, gentinho? Vai fazer o quê? Vamos embora? Vamos embora! Vamos embora! Vamos embora de qualquer jeito, pelo amor de Deus! Ai! Ai, Américo! Calma, calma! Eu torci! Torci meu pé! Ai, meu Deus! Mas o que que significa isso? Ela teve um torcicolo! Vai começar o barraco! Luciana! Luciana! Luciana, não é nada disso que você tá pensando, tá? Eu não tô pensando, não. Eu tô vendo! Eu tô vendo! Essa daí não é a Cleide? É, não tá gata? Tá mais pra vaca! Pelo que eu sei, a mão de vaca aqui é você, viu, querida? Ai, familiares, eu peguei um banho turco! Peguei um banho turco com o Sami... Que é essa, Sirigaita? Sirigaita? Oh! Tem criança no recinto, não tá vendo, não? Olha aqui, olha aqui! Não fala assim da minha mãe, tá, dona Nina? Ah, lindíssima! Ai, que fofo, defendendo a mamãe! Essa é sua ex, Américo. Eu não sei como é que você conseguiu duas mulheres como essas. Eu também tenho minha beleza natural, né? Natural nada, cheia de agrotóxico. É... Filha, vai lá pra dentro, por favor. Isso, velho. Ai, que saco! Sempre na melhor parte do episódio eles me tiram. Só porque eu sou menor de idade. Ih, Miguel. Chatice! Caramba, gente, olha só. Pelo amor de Deus, isso tudo aqui é um mal entendido, tá? A Crede chegou aqui de surpresa. É, e que surpresa gostosa, né, Crede? Oh! Ó, pra falar a verdade, a Crede aqui veio só ver o Miguel. Não é isso, Crede? E você também, Américo. Não faz merda! Pega, Luciano. Olha lá, isso é recaída. Senta o braço, ó. Olha... Senta o braço. A Crede gosta de causar. Ah, então ela conseguiu. Porque eu vou causar uma carnificina! Carna! 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 Não, não, não. Nesse episódio, quem explica sou eu. Vai lá. Muito obrigado. Eu e o Miguel aqui liguei pra minha mãe e disse que tava com saudades e falei, Mãe, vem pra cá. Beleza. Aí que veio o problema. Eu esqueci de avisar pra você que a minha mãe tava vindo. Aí meu pai tem que fazer o quê? Tomar uma atitude gástrica. Fato venéreo, filho. Tamo junto, fechamento. Aí, beleza. Deu todo esse merdelê do caçarolé, agora tudo isso, tudo isso, porque eu esqueci de avisar que a minha mãe tava vindo. Pronto, falei. Ai, tá vendo só? Então quer dizer que o Américo vai sair imponente? Olha, gente, realmente o Américo não fez nada, tá? Eu até tentei. E, Luciana, eu acho que ele te ama. Ai, Pinoco, que fofo. Também achei. Na minha época era mais sarado. Muito obrigado, tá? Muito obrigado pela parte que me toca. Então fala o seguinte, dá a linha na pipa, bota 10 no viado e sai voada, tá bom? Já arrumou problema de bar nessa casa. Com licença, por favor. Você tá atrapalhando a cena todinha. Vem cá, bebê da mamãe. Senta aqui, bebê da mamãe. Ai, filho, eu volto logo, tá? Vou morrer de saudade. Vem cá. Eu preciso avisar com muita antecedência pra te visitar. Precisa trazer uma cópia do RG, do CPF e atestado de residência. E ligar antes da Luciana pedir o atentado de órbito. Eu te amo, mãe. Tchau. 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 Sai! Meu Deus, calma. O que é isso? O que é isso? Ninguém rouba o meu marido, não, hein? Eu sou louca. Igual a mamãe. Só aí, mãe. Hoje, eu vou receber uma galera aqui. Eu vou fazer uma degustação do meu mais novo shake emagrecedor. Emagrecedor? Emagrecedor? O que você não toma? Eu perdi 10 quilos na balança. Quando você sobe na balança, a balança fala, por favor, suba uma de cada vez. Lá é que chega, tá? Chega, o recadinho está dado. Eu quero essa casa limpinha. Pode ficar tranquilo que de limpeza eu entendo. Eu sei. Então começa limpando o teu nome no SPC. Oi, pai. Oi, vó. Tudo bom? Como é que tá? Oi, meu amor. Falei uma marisquinha aqui, arrumadinha, bonitinha, né, vim? Michele, você tá atrapalhando. O pai tá fazendo o meu sanduíche. Ai, e agora ele tá fazendo o meu look. Ah, esse look tá parecendo a dona Nina chegando da balada. Empoderada! Não, torta, destruída, acabada. Aê, Bangu! Isso aí. Que o Mexiga também ri. Ué, que estranho. Até agora seu Rodolfo não apareceu. Só pode ter empacotado, hein? Ah, nossa, eu não morro tão cedo, Nina. Na sua idade, cedo não morre mesmo. Ah, esse aí quando nasceu, o mar morto ainda tava vivo. Ah, e tu tava lá fazendo top less. Meu amor, eu sei que nessa vida eu tô de passagem. Então não tem porquê não passar por ela desfilando. Ai, vai, minha jabuticaba do asfalto. Pai, pelo amor de Deus, que nojo. Tá pulando de qualquer altura o senhor, hein? Ah, o que que é isso? O senhor tá mal, hein? O senhor tá mal, hein? Não, não tá mal, não. Eu tive hoje uma coisa assim meio indisposta. É por isso que eu me atrasei. Na cidade aí, acordar já é uma benção. Ah, por falar em benção? Oh, Deus! Multiplicar-vos o pão de cada dia e dai de comer pra quem tem fome. Eu vou comer. Eu vou comer. Eu vou comer. Amém. Baixou o Fábio de Nela, é? Ah. Agora aqui, presta atenção. Aqui em casa, no teu caso, pra multiplicar tem que ser tudo. Tem que ser pão, queijo, manteiga, tem que ser suco... Américo! Américo! Américo, pelo amor de Deus! Américo! Você não sabe o que eu acabei de ver no espelho do banheiro? E é enorme! Calma, Luciana. Calma que na tua idade, pé de galinha é normal, tá? Ai, eu tô falando... Eu tô falando da barata gigante que eu vi no banheiro. Eu não pedi pra você limpar lá, Américo. Eu limpei, eu limpei. Crianças, olha só, vocês dois. Mentira, pega o prato aqui, vai lá. Vai lá, vai lá, vai lá. Tá bom, tá bom. Lava pra me ajudar, vai. Tô indo, senhor. Rapidinho, vai. Américo, o que você vai fazer, Américo? O que eu vou fazer? O que eu vou fazer? O que eu vou fazer? É uma pergunta... Uma baratinha, doutor. Uma baratinha desse tamanho que você tá... Pare de fresco. O que que foi, gente? Uma barata! E olha lá... Papai Gogó, o Kiko e o Bençol, ela tão com medinho. Tá com medinho, Américo? Medo, não. Eu tenho respeito. Ai, tá bom. Eu preciso ir, vem. Vamo, meus amores. Vamo embora, vamo embora. Américo, pelo amor de Deus, não esquece daquela barata de lá, hein? Hoje as amigas da minha mãe vão vir aqui. Até Marluce vem. Marluce vai vir? É, né? Que isso? Essa mulher aí... É que nem locutor da sessão da tarde. A gente sabe 15h, mas ninguém nunca viu, né? É, mas você vê a importância da ocasião. Eu falei pra esperar! Tem inseticida embaixo da pia. Ah, Luciana, meu amor. Aquele inseticida não mata nem defunto. Olha, vocês falam uma parada pra fazer. Eu vou resolver esse lance aí. Eu vou resolver. Eu sei uma receita caseira de inseticida, que é tiro e queda. Eu só quero ver. É mesmo? É. Tu tá falando com teu marido. É, por isso mesmo, biloquinho. Não demora não que eu vou te esperar de pé, se é que tu me entende. Eu entendo. Beijo, amor. Tu já resolveu o problema da tua parente? Minha mãe já sabe da barata? Não sabe e nem vai saber. E se eu contar? Se tu contar, ela vai cancelar o encontro aqui à tarde hoje, rapá. E daí? E daí que ela marcou com mais novinha. Tu sabe que tua mãe acha que é novinha. Ela acha que tá na pumberdade ainda. Você entende? Não dá parada, né? É, então, cara, vai que nessas novinhas aí tem uma desavisada, uma carente, uma que tá raspando a colher na parede pra fazer farofa. Uma que tá roendo beira de penico, entende? Uma que não tem amor próprio. Vai que essa se interessa por você. Pô, tu descreveu a mulher da minha vida, Américo. Aí, que que tu acha? Eu vou no barbeiro pra dar um tapa no vizu? Nesse vizu não tem que dar um tapa, tem que dar uma surra. Com certeza, Marluci. Imagina. Acorda, pessoal. Ela tá gravando. Querida! Eu tenho certeza que você vai levar um shake de cada sabor. Lógico que você é uma mulher inteligente. Ah, então tô te esperando, querida. Beijo! Ai, ai, ai. Américo, o que que você tá fazendo aí? Tô fazendo um inseticida caseiro. Hã? Bircarbonato com água e limão. Que isso? Fico calado, hein? A dona Nina não sabe dar barata. Nem pode saber. Bate palma que comigo é só vitória Quem não tem dinheiro conta história Bate palma que comigo é só vitória Tem dinheiro conta história Duvido que agora com esse inseticida Vai aparecer mais algum animal inconveniente aqui em casa Fala, Américo! Retira o que eu disse Ô, Cris, que roupinha é essa daí? Tu tá treinando pra virar pastor, irmão? Tô? Tô ou não tô um gato, Américo? Ô, Cris, a roupa é só pra vestir. Ela não faz milagre, não. As mulheres aqui do Instagram ficaram doidas comigo, parceiro. Tudo louca, louca! Tá seguindo o Instagram do hospício? Como é que pode? Tava acordado agora há pouco na cena anterior Que espécie é essa? O que come? O que veste? Onde vive? Como é que pode roncar desse jeito? Parece uma turbina de avião Eu tô aqui Eita porra Eu não ronco. É a minha respiração normal Normal? É Normal? Então o senhor vai agora pro centro espírita Que você tá aí com a encarnação aí da Peppa Pig Isso sim Agora o senhor dê licença que eu preciso de silêncio Que eu tenho que me concentrar É que eu tenho carne esponjosa no nariz, entende? E dificulta Então pega essa esponja aí e vai lavar a louça Que jogo é esse? É de tiro Qual é o nome? Tinder Adam Ah, tá bem Me diga uma coisa Como é que faz pra abaixar esse aplicativo? Pra abaixar fica difícil pro senhor, né? É Mas tá difícil mesmo, vai demorar muito tempo pra abaixar Porque eu tô com problema na ciática Como é que faz? O que que foi, seu Rodolfo? Se tu fizer um perfil desse aqui No outro dia exclui por falta de uso Ah, mas eu preciso saber dessa nova tecnologia Não Onde já se viu uma coisa dessa? Onde já se viu? O que que é isso? Meu e Nina nunca brigamos por causa de homem A gente sempre combinou Ela fica com metade da balada Eu fico com a outra metade E aí tá tudo certo É verdade Minha amiga Frend Muito, muito Frend Amiga, sua louca Meninas Quando vocês comprarem o meu shake Depois disso vocês não vão querer mais nada, não é Cris? É, porque é tão caro que não vai ter mais nada pra comprar Cris! Por que que você não vai brincar no seu quarto? Também vou Também vou Não, não, não Eu vou ficar aqui mesmo Eu vou ficar aqui mesmo Hum, olha que delícia Isso tá com uma cara muito boa Olha só Vamos experimentar logo Porque eu quero ver qual é o barato que tem essa história O que que tá fazendo aí? O que? O que que é isso, Américo? O que que você tá fazendo isso na hora disso? Eu tô com clientes aqui Pelo amor de Deus Ai! É uma barata! Eu tenho ódio de barata Eu não gosto de barata Eu até já experimentei a da Cláudia Camburão Mas não foi assim Não era uma coisa viva Um bicho veio dentro O que que é isso, gente? A gente não precisamos ficar desesperado não por causa de uma baratinha Calma, é o caramba! É o caramba! Eu sou uma atriz de respeito Vocês me convidaram pra vir aqui fazer uma participação Eu até vim, né? Pra visqueira, pra visqueira sou eu Aí eu falei Ah, vai lá, fazer uma participação, coisa e tal Aí eu vim aqui Porra, agora tem esse carro dela atrás de barata Eu tô fora da barata, porra! Porra! Aqui aonde? Aqui? Porra! Porra! Morre, desgraçada! Peçonhenta! Embuche! Morre! O que é embuche? Embuche eu não sei, mas com esse nome não deve ser coisa boa A gente não veio aqui pra isso A gente não veio aqui Olha! Olha quantas! 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 Olha! É uma rede! Isso parece uma rede de barata É uma rede de barata Sua louca! Olha o que que você fez com o meu shake, caríssimo! Ai! Olha o que que o teu shake fez com a barata! Oh! Ih, Alanta, o shake matou a barata! O shake matou a barata! Mãe! Eu! Meu shake! Ai! Eu quero morrer! Ainda sobrou mais um pouquinho de shake Quer experimentar? Quer experimentar? Nossa, gente! Mas essa cara tá cheia, hein? Que que é isso? Menor! Ah! Agora não tá pela metade Que morreram metade já Como assim, gente? Que que houve? Aqui é o ninho de barata, Luciana! Quer saber? Chega! Você não é interessante em nada, seu falso! Aqui, menina, vambora! Vambora! Bora, bora! Ai, tu uma melecada da nata merda sem quem Vambora! Eu não quero mais saber de shake, linho! Vambora! Bora, Joutique! Tem que fazer cooper aí! Não cooper! É um cooper! Tchau, Cris! Meninas não vão! Não quero mais! Meninas não vão! Eu preparei mais! É de outro sabor! Tchau, tá bom? Tchau, tchau! Volta! Vocês não vão comprar! Você não vai levar um shake Não vou levar uma linda em Las Vegas! Volta! Volta! Médico! Olha o que você fez! Eu tô destruída! Isso aí não é culpa minha, não! É da genética! Vem cá! Ô, 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 ô Cris! Vem cá! Tu tem o quê dentro dessa barriga? Tu tem uma, duas ou três solitárias, meu irmão! Fala pra mim! Isso não é uma barriga! Isso é uma betoneira, rapá! Ô! Tu tá tomando café! Tu já tá pensando no almoço? Não é! Ele puxou a mamãe! Não é, bebê? Eu, no sexo, também sou assim! Mal termino um, já quero outro! Américo, bem que tu podia fazer aqueles bifão, né? Ah, bifão! Vou fazer, mané, bifão! Vai fazer sim! Porque meu filho está com o desejo de você! Vai fazer bifão pra ele! A sua majestade, o Rei Momo, tá querendo o quê? Você quer? Quer um bifão? Bem passado? Mal passado? Com muita cebola? Fala pra mim! Mal passado, meu filho! Tá esse meu vestido aqui! Justo esse que eu queria usar! Américo, vem cá! Tu tá passando as roupas, não é? É! Passando bem longe delas! Ô, Leão Lobo Marinho, presta atenção! Tu tá ficando muito fofoqueiro, compadre! O meu filho não é fofoqueiro! Ele é comentarista de assuntos alheios, não é? Bebê! Já começaram a tomar café sem mim? Olha aí! Meu Deus do céu! Tu entrou metido aí! Que presunto? Que presunto? Que presunto? Vai, come tênis! Come tudo logo dessa casa! Não tem assuntos! Não tem assuntos! Pelo amor de Deus! O que é isso? Mas peraí, gente! O que é que vocês estavam falando do quê? Tu é Américo, né? Ô, Américo! Confessa que tu deixa a roupa esticadinha no varal pra não precisar passar depois! Não, não, não! É verdade isso, Américo? Não, não! Luciana, presta atenção! Não é que seja verdade! Mas também não é que seja mentira, entendeu? É... Assim, é que eu tenho trauma de infância com esse negócio de ferro! Isso vem da época que eu morava lá em Bangu, hein? Não! Aí o trauma não é do ferro! O trauma é de Bangu mesmo! E isso aconteceu quando eu fui ver se o ferro ainda tava quente! É, porque Bangu é quente! É muito quente! É demais! Entendeu? O ferro funciona mesmo desligado! Claro! Quase que eu perdi os dedos! Por que você não me contou essa história antes, Américo? Porque ele inventou agora, Luciana! É, então a gente vai acabar com esse trauma hoje mesmo! Porque quando eu chegar eu não quero ver uma peça sem passar... Eu disse uma! Mas de meu trauma, rapaziada! Cunhado, deixa comigo, eu vou te ajudar, pô! Técnica do enfrentamento! Primeiro passo! Passa minhas roupas! Ô, Cris! A minha vontade é passar minha roupa nessa barriguinha tua aí, mermão! Vai fazer um alímpio por combustão. Combustão. Combustão tá minha namorada com os bustão bonito. Inclusive, hoje meu ferro vai passar muito, isso é que tu não entende. Ah, para de mentir, Cris, que essa barriga não acende o bico do gás há muito tempo, nem o fogo. Tá vendo? Se liga, eu nessa roupinha passadinha vou ficar gatinho. Roupa passada não muda a cara, não. Pai tá fulgando. Já que vocês estão falando sobre passar, passa meu casaco novo aí, pai. E meu vestido velho. Tá bom, tá bom, pode deixar. É assim mesmo, eu tô aqui para poder ficar servindo vocês o tempo inteiro. Tudo passa, tudo passa. Menos o meu cartão. Ah, não vai passar mesmo, o Américo não tem nem conta em banco. O único cartão que o Américo teve foi aquele telefônico de orelhão. Então quer dizer que o efemédio é récita. É, 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 é. Mexe de tudo, é. De novo assim a gente vai... Calma aí, amorzinho, deixa eu fazer... Deixa eu ir primeiro. Entra a minha escola de samba. Ó, cadê a comissão de frente? Agora eu recuo da bateria. Que isso, minha delícia? Ai, gostou, amor. Ai, e como? E como? Como muito, inclusive. Ai, como? O que que tá acontecendo aqui? Já é Natal? Os três reis magos reunidos aí? Essa aqui, galera, é minha girlfriend. Girlfriend? Que que é isso? Girlfriend, pô, é namorado em inglês. Nice to match. Match o quê, garoto? Tu me respeita que eu sou moça de família. Ufa. Eu acho que ela não domina nem português. Meu Deus santa ignorância. Excuse me. Vai você, menino. Esse menino tá muito mal educado, hein? Meu Deus, é cada uma que eu sou obrigado a escutar nessa casa. Ô, ô, ô. Vamos parar com a gracinha. Américo, sem preguiça, levanta e vai pegar um suquinho pro meu empadãozinho. Ô, Cris, meu dia tá muito puxado. Não vai conseguir, não. Tá puxado? Tá puxado. Ah, então vai ficar mais puxado ainda se eu contar pra minha mãe. Vai contar pra mamãe. Toma vergonha? Um bezerro desse tamanho? Tu tá chamando minha mãe de vaca? Não. Não tô chamando, não. Mas gostei da tua interpretação, parceiro. Gostei. Agora, olha só. Com licença, que eu sou um camarada, que eu tenho educação. Então, eu vou buscar um suquinho pra, né, pra... Sossô. Fala, Sossô, vai. Sossô. Sossô, tá vendo? Papai, fica sentado aqui enquanto eu vou buscar o suco. Senta aqui no meio, tá, papai? Eu sento aqui. Com licença, tá, Sossô? Broca. Ô, Seu Rodolfo. O senhor não tem nada pra fazer hoje, não? Um joguinho de dama na praça? Agora não. Uma partidinha de bocha, Seu Rodolfo. Brocha ele já é. Que isso? Que isso? Um buraquinho, Seu Rodolfo. Ah, talvez mais tarde. O senhor não reparou nada, não, Seu Rodolfo? Ah, é isso! Pois eu ia comentar justamente que você é um gordo capado que se engordou dessa maneira, entendeu? Não é isso. O senhor não percebeu nada, não, Seu Rodolfo? Claro que eu percebi. Que você é um gordo capado que engorda sem parar. Ah, claro, eu reparei, claro que eu reparei. Você tá gordo como um porco castrado. E é até falar pra sua namorada. Ô, se liga, Seu Rodolfo. Eu quero ficar sozinho com a Sossô. Ah, é isso. Por que você não falou antes? Assim, ó, você me acorda daqui a cinco minutos, tá certo? Diz uma coisa, a gente não ia ver um filme? Ah, eu já já vou pegar TV pra gente, meu amorzinho. Ai, vai pegar. Ô, que filme é esse aí que vocês vão assistir? Lagoa Azul. Ai, amor, eu acho melhor a gente começar a ver esse filme logo, porque você sabe que meu pai é rigoroso. Daqui a pouco chega o meu irmão, vem me buscar, a gente não vai conseguir ver o filme todo. Boa noite, Cris. Boa noite! Pra você não, garota, que eu não te conheço. Ô, mamãe, pega leve com a Sossô. Ô, sogrinha, chega mais, chega junto aqui. O quê? Ó, vou ficar por aqui mesmo, tá? Sim. Ficar tomando conta da situação. Muito obrigado. 24 horas alerta, o tempo inteiro. Muito obrigado. Se perguntar pelo Américo, o Américo vai estar aqui, nesse local. Muito bem, faça isso, porque eu não quero deixar o meu Cris sozinho com a filha dos outros. Eu sou muito nova pra ser avó, viu? Mas você já é avó. Precisa falar isso na frente das pessoas? Pois fique aí. Fique aí porque a sala é a área comum da casa. Américo, que beleza. Se tá sentado é que conseguiu passar a roupa toda, né? A roupa? Caraca, meu Deus! Eu posso explicar. Mas o que é isso? O quê? O que é isso no meu sofá? Não, não. Foi eu, mamãe, seu filho. Meu Deus do céu. Eu nem sei o que que aconteceu. Não foi culpa minha. Não é com você, bebê. Não é com você, bebê da mamãe. Não é com você. Eu estou falando dessa mancha de ferro na capa nova do meu sofá. Eu posso explicar. Américo, eu pensei que você fosse diminuir as despesas e não aumentar. Cara a boca que você não é da família. Fala, Américo. Eu vou falar. Eu vou falar. Eu precisava passar roupa. Não precisava? É. Eu pedi uma prancha de surf emprestado pro Cris. Vulgo bunda de caixote. E o Cris não me emprestou a prancha de passar roupa. E aí eu perguntei pro meu pai. Pai, o que que eu faço? O senhor falou o quê? Passar roupa na mesa da cozinha. Não. Exatamente. Eu não fiz isso porque eu não queria desagradar você. Uma sogra que eu amo. Sim. É desnecessária. Mas eu amo, entendeu? Então eu pensei. Eu saí de lá da cozinha. Vim andando preocupado. Quando eu cheguei aqui na sala, eu vi o sofá. O sofá me viu. Eu olhei o sofá. O sofá completamente lisinho. E eu não tive alternância. Tive que passar roupa no sofá. E foi isso que eu fiz. Pronto. Falei. Isso me custou uma fortuna, seu desgraçado. Gente, é que... Cala a boca, pirralha! Que eu tenho certeza que foi você que trouxe energia negativa pra dentro dessa casa. Ela tem energia... Cala a boca, pai! Dora Nina! O que que é? Eu já entendi, tá? Que eu não sou bem-vinda nesta casa, tá? Mas talvez o meu irmão seja. Por quê? O seu irmão seria bem-vindo. Porque ele é estofador! 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 Eu adoro o barraco. Gente só tá faltando a pipoca! Puxa! Pra cá! Pra cá! Deve ser, meu irmão. Que bom, já vai tarde! Era só o que faltava? A gente trabalha pra casar um filho e depois... Boa noite. Boa noite. Boa noite. Meu Deus! E isso, pai? Tá derrapando na curva, é? Esse... É trauma de adolescência. Esse aqui é seu irmão? Em carne e osso. Em músculos. Ô, ô, ô! Ô, estufador, chega aí. Beleza, parceiro? Tranquilo. Tranquilo? Tá nervoso? Não. Estou passando por um momento difícil. Todo mundo tem um momento difícil na vida, certo? Então, eu queria que tu resolvesse uma parada pra mim. Mas tem que ser de coração. De repente, até escorrega um negócio na tua mão. Opa, diga lá. Se é que tu me entende. Dá uma olhadinha nesse sofá aqui. Olha o merdeler do cassarolé que eu arrumei nessa parada aí. Eita! Faz um orçamento pra mim aí e vê se cobra baratinho, por favor. Ai, isso eu não vou cobrar nada não, velho. Minha irmãzinha tá tão feliz aqui. Tá tudo certo. Maneiro, então ele vai fazer de graça, né? Não! Não! Eu faço questão de pagar. Não, não. Eu vou aproveitar e vou fazer um combo. Um combo porque eu estou com um problema no sofá do meu quarto. Você pode me acompanhar? Pode. Eu gostaria que você... Porque eu estou com um rombo no sofá do meu quarto. Muito mais crítico que essa mancha. Como é seu nome? Hidel Brando. Ai, que sério. Que sério. Hidel Brando é um pouquinho longo pra gritar na hora. Mas vamos subindo. Que talvez eu leve um tempo pra te mostrar. Eu talvez eu demore, viu, pessoal, aqui pra mostrar o rombo. Vamos.